Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Meltwater Championship Tour com Magnus Carlsen, Ding Lirin, Ezipenko, Pragnananda, Guirima, Mediarov, Lenhador e tantos outros jogadores, tá rolando e aqui na etapas preliminares a gente tem Magnus Carlsen jogando contra ele, Ian Duda, né, que apesar do sobrenome de Paquita é um grande jogador, né, a gente faz essa brincadeira que o Rafael Leitão fala isso, né. Mas é isso galera, vamos dar uma olhada nessa partida que ela é realmente assim, como você vai falar assim, como é possível alguém ganhar do outro aqui com uma miniatura em poucos lances, é o que a gente vai ver aqui agora, né. Agora vamos dar uma olhada então, o Magnus Carlsen aqui abre com o peão do rei, o Ian Duda faz aí a defesa siciliana, C5, lembrando galera, partida rápida, tá, 15 minutos pra cada jogador, 10 segundos de acréscimo por lance, O Magnus Carlsen vai com o cavalo C3, a siciliana fechada, né, quando vai com o cavalo F3 e depois de D6, por exemplo, D4 a gente fala que tá abrindo a siciliana, vai trocar peão no centro, vai abrir a posição, cavalo C3 em tese a posição fica mais fechada, G6 mais agora D4, abrindo aqui a posição de qualquer maneira, é fechada ou é aberta? Era pra ser uma fechada, o Carlsen resolveu abrir, peão toma, dama toma, quer capturar a torre já, claro que aqui o Ian Duda não vai permitir, cavalo em F6 forçado e agora bispo E3 desenvolvendo aqui as peças da ala da dama e já tá pronto pra fazer o grande rock aqui o Carlsen, hein. Bom, a partida seguiu com o cavalo C6 atacando a dama, dama D2 dando suporte na diagonal de casas escuras, fundamental o lance aqui do Carlsen, D6 foi jogado e aqui o lance chave de tudo, F3. Esse lance é espetacular porque protege o peão central e segura bastante a casa de G4 aqui, aí a gente já vai ver a importância disso logo mais. Bispo G7 foi jogado aqui pelo Ian Duda, o Carlsen segue malandro, segue desenvolvendo aqui com o cavalo de G2 e aqui um lance duvidoso pelo Ian Duda, bispo E6, né, você não vai querer fazer esse lance já que o bispo aqui, o cavalo vai pra F4 com o tempo aí sobre o bispo e tudo mais, né. Bom, aqui talvez pudesse ser considerado já começar um ataque na ala da dama, de repente um A6 aqui, já prevendo que o Carlsen iria querer fazer o grande rock, B5, né, esse ataque que você quer fazer. Rei B1 solta um H5 aqui pra evitar o H4, H5 das brancas, o G4 e tudo mais, né. E aqui as pretas pararam a ala do rei e estão atacando na ala da dama, o rei por enquanto tá no centro, chances para os dois lados, né. Mas nada disso aconteceu porque o Ian Duda não faz esse lance, faz esse lance esquisito aqui, né, bispo E6. Bom, o Carlsen segue com o cavalo F4 e agora a rock foi jogada e agora o Carlsen começa o ataque, galera. H4 aqui pelo Magnus Carlsen, o que que é isso, né. E aqui o Ian Duda segue aqui com o lance de cavalo E5, levando o cavalo aí, melhorando a posição do cavalo. Agora, será que não era melhor parar esse peão e jogar tipo um H5 aqui que não foi jogado, né. Talvez o Ian Duda estivesse receando o cavalo por E6 seguido de bispo C4, mas dama C8 segura tudo, né. Tá segurando bem, tá ameaçando aqui o bispo tá solto. Por exemplo, o bispo B3, cavalo A5 e as pretas vão se livrar desse bispo. Né, então, qualquer continuação aqui, cavalo E2, cavalo toma, peão toma, tanto faz. E as pretas anularam aqui qualquer tipo de ataque. Mas isso não aconteceu, o Ian Duda segue ignorando os ataques do Carlsen com o cavalo E5 e agora H5 chegou. Aqui, bispo C4 foi a ideia do Ian Duda, tentando trocar aqui o bispo de casas claras e colocar o cavalo aqui em C4, trocar a peça. Seria fantástico pro Ian Duda. Seria se desse tempo, né, porque agora H por G6 aqui pelo Carlsen e o Ian Duda tem uma posição já difícil aqui, né. Ele segue com H por G6 e, na verdade, a gente já vai ver daqui a pouquinho, mas F por G6 seria talvez o único recurso aqui da posição. H por G6 é um erro e vai custar caro. Brancas jogam e ganham, galera, lance 12. Ninguém gastou quase nada no relógio, olha o tempo deles aqui, começou com 15 minutos. Ninguém gastou quase nada de tempo e o Carlsen já vai pra uma sequência vencedora. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance e a próxima ideia, na verdade, do Carlsen, vale a pena, né. Não é um lance de sacrifício, né, mas a ideia, vale a pena. Eu acho que o momento crítico é esse agora, né. E eu espero que você tenha encontrado o lance da posição cavalo D3. O que esse lance faz de tão especial? Abre o caminho aqui pro bispo, né. Abre o caminho pro bispo. O bispo quer capturar. A dama quer entrar em H6 e o Carlsen quer dar checkmate lá em H8, né. Então agora o Ian Duda já tem problemas seríssimos aqui na posição. Por isso, galera, por isso, voltando um pouquinho, que aqui tinha que tomar de F. Porque aí se jogasse cavalo D3, o bispo volta pra E6, por exemplo, ameaçando aqui um cavalo C4. E aqui, vamos supor que bispo H6 fosse jogado, cavalo C4 chega atacando a dama. E se dama G5, o bispo toma, tanto faz, dama toma e dama em A5 aqui. E não tem mate lá em H8, não tem check lá em H8, não tem ataque lá em H8. O cavalo tá defendendo em H7 e as pretas, inclusive, tão ameaçando cavalo por peão, seguido de dama por cavalo, né. Então, contra jogo fortíssimo. Ah, mas B4, tudo bem, dama B6 ameaça trocar as damas, né. Ah, mas cavalo D1 evita trocar as damas, A5 vai pro contra jogo. As pretas estão no jogo nessa variante, né. Mas nada disso aconteceu porque o Yanduda captou com peão de H, galera. E agora, qual que é o perigo, né. É esse, cavalo D3 foi jogado pelo Carlsen. Bispo E6 ameaçando aqui um cavalo C4, mas não dá mais tempo. Bispo H6 chegou. Aqui a grande ameaça é capturar e logo seguir com dama H6. E é difícil de achar um lance. Por exemplo, cavalo C4 aqui já não funciona mais. A dama vem pra C1, né. E aí, o que as pretas podem fazer? Agora a ameaça é tomar em G7 e jogar dama H6 com sequência de mate. E não tem como evitar. A única maneira de evitar é jogar um bispo H8. E aí vai perder material e as brancas vão ficar melhores, né. Então, o Yanduda preferiu jogar de outra maneira. Ele preferiu jogar com cavalo H5, criando um bloqueio aí na coluna H. E o Carlsen segue com bispo por G7. E agora, o Yanduda tem mais um problema. Se ele capturar com o cavalo, a dama tá chegando pra H6. Com um ataque aqui fenomenal, um ataque imparável. Então, ele segue com o rei por G7. E agora, se você quiser dar pausa e tentar encontrar o próximo lance, a próxima sequência, tenta encontrar aqui os dois próximos, os três próximos lances. Já tá bom, né. Já tá bom demais. Tenta encontrar os três próximos lances aqui, uma sequência do Carlsen. E eu espero que você tenha encontrado aqui isso. É isso, a hora é essa. Essa é a hora do ataque. Torre por H5 aqui, jogado pelo Carlsen. É isso, espero que você tenha encontrado. G por H5, qual é o próximo lance? Agora é a chave, galera. A chave de tudo. Dama G5 não é bom. Porque o cavalo volta pra G6 e as pretas ficam com um excelente defensor na posição, que é o cavalo. Então, primeiro cavalo por E5. E agora sim, dama G5. Espero que você tenha encontrado esses três lances. Aqui a partida seguiu com o rei H7, dama por H5, cheque, rei G8. E aqui o Magnus Carlsen faz um lance de arremate na posição. Se você quiser dar pause mais uma vez e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Bom, se você encontrou qualquer lance aqui de bispo, é um ótimo lance. Se você quiser tirar o bispo, depois tirar o rei e passar a torre. Mas a ideia é essa, né. Se você encontrou o bispo D3, parabéns. Esse é o lance de arremate, né. Dama G5, talvez repetir o rei ao lance. Mas em algum momento a ideia vencedora é bispo D3, né. Criando aqui o bloqueio. Preparando para fazer o grande rock e trazer a torre. E não dá mais, galera. Aqui o Ianduda traz a dama também com cheque, traz a torre. Ianduda abandonou aqui a partida, galera. Abandonou porque não dá mais. Que miniatura espetacular aqui do Magnus Carlsen. E contra o Ianduda, que é um jogador de classe, né. Um jogador de elite. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com para ver a precisão aqui dos jogadores, né. Mas olha isso, galera. 97,3% de precisão aqui para o Carlsen. 81,7% para o Ianduda. Foi mais preciso. Magnus Carlsen jogou como uma máquina, um monstro. E claro, né, galera. O lance brilhante de Magnus Carlsen. Torre por H5. Olha lá, né. Torre por H5, então. Foi o lance ali brilhante. Vamos deixar aqui no destaque aqui para o lance. Torre por H5 com uma sequência vitoriosa forçante, né. Uma vitória inevitável aqui do Magnus Carlsen, né. E com isso, como é que está a classificação, Rafa? Essas etapas são as etapas preliminares, né. Por enquanto, quem é que está passando aqui para a próxima etapa? Nepo na liderança. Artemiev Carlsen subiu na tabela. Keimer, Erik Hansen, Guiri, Ding Liren. Olha aí, Ding Liren, show de bola. E o Abdus Satorov. Por enquanto, são esses oito jogadores que estão aqui na nota de corte, né. Mas a gente segue acompanhando aí quem serão aí os jogadores que passarão para etapas de chaves, quartas de final, semifinal e finais. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro de xadrez. Só lhe faltava um beijo.